Vocês gostam de surpresas? Sim! Que maravilha! Mas que surpresa ela está aqui Tenho a mesma certeza Será grande ou pequena? Não quero saber Mas só sei a que me Irá surpreender Que maravilha! Estou tão feliz Cá está a surpresa O que eu sempre quis Não me interessa o peitinho Ou a sua grandeza Mas desejo o final É ter uma surpresa O que é que será? O que poderás ver? Ninguém me dirá Vou esperar para ver Surpresa Surpresa É incrível Mas que beleza Nada é melhor Que uma surpresa Fica lá então Com toda a franqueza Mas é que me canta Não há uma boa surpresa 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 Que boa surpresa Aplausos